...especiais aqui no programa, porque vem aí, agora brincando com vocês, Caco e Ellen! Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reportação vai estar com ele aonde for A reportação vai estar pra sempre aonde for E essa só me dá no barbareiro Dançarino, dá pra fazer aonde, né? É da minha época, a lombada, viu, Ellen? Ai, da minha também, não, não é da minha Vamos ver se você é boa de lombada Obrigada, você também é lindo Não, eu não, não, não Eu não sei dançar, ainda mais com essa roupa Olha, não dá pra dançar, Caco Vamos, você tá mexendo bem, Ellen O vestido não permite O vestido não permite Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar E vamos trabalhar, Ellen Tá bem pra caramba, Ellen Uma salva de palmas pra... Pra você também Obrigado, obrigado E agora, quando o pessoal vê a gente juntos Já sabe o que é, né, dona Ellen? O que é, será? É o jogo... Pelo menos eles imaginam um monte de coisa, né? É o bingo do fantasia E vamos ver quem está bingado na linha Alô? Eu sou o Sandro S&P E já ganhou 100 reais Quem é que tá falando? Eliana Eliana, fala de onde? Rio de Janeiro E você bingou aqui com a gente? Bingou, Ellen Estou muito feliz de falar com você Que legal Você é muito bonita O capo é lindo demais Obrigado, Eliana E a Ellen, realmente... Você é um cabato bonita ainda Porque você tá com a cor do que eu gosto Amarela Gosta do amarelo, né? Adoro, Ellen É um pitel Eu assisto vocês Desde novembro Eliana Assisto vocês desde o mês de novembro Oi? Desde o mês do meu aniversário Desde o aniversário de quem pode? Tá chique É que eu dancei Desalinhou Eliana, vamos ver qual foi a sua dezena, Eliana? Qual é o final dos seus números, Eliana? 99,65 99,65? Isso Vamos ver Pode mostrar o nosso painel dos bidubing Olha ali Isso As nossas dezenas E o final do telefone da Eliana É 99,65 Dona Ellen Gansaroli Tem 99? Não temos a dezena 99 Calma, nós temos mais uma dezena ainda Temos a dezena 65 Temos E você, Eliana, ganhou 200 reais, Eliana Obrigado, Cato Obrigado, Ellen Beijo, Eliana Desculpa Beijo pra você Desculpa de bom Obrigado, desculpa A sua ligação tá chegando meio ruim aqui pra gente É por isso que a gente Vai passar tudo ruim aqui, Camaro Tá, obrigado pela sua ligação, viu? Parabéns Se puder, liga outras vezes E desculpa porque a comunicação não está muito boa Mas você leva 200 reais, tá bom? Beijo Beijo, tchau, tchau E a qualquer momento o pessoal pode entrar ao vivo com a gente Pode Participar do bingo Se você em casa tem uma das nossas dezenas, tá esperando o quê? É só ligar pra retirar o seu dinheiro Que pode ser no mínimo 200 reais, tá bom? É isso, Eliana? É isso mesmo Tem que conferir o final do seu telefone com as nossas 25 dezenas E pode sair até com 200 reais aqui do Fantasia E agora vamos brincar do quê? Vamos Jogo das cores É isso aí E vamos ver quem está na linha Já estamos aqui no nosso barquinho do amor Barquinho do amor, hein, Camaro Você já foi no parque de diversão? Eu já E tem barco do amor Aqui no Brasil não é muito comum Nos Estados Unidos é É o Titanic o barco do amor? É, nos Estados Unidos Adorei o recadinho, obrigada Você recebeu? Recebeu Eu, Torpedo Torpedo SMS, escrito Torpedo Ninguém tem entendido nada, mas vamos brincar Vamos brincar, pode atender Alô? Eu sou a Fanda SBT Ih, você acaba de ganhar 100 reais Quem é que está falando? Sueli de Caxias do Sul Sueli de Caxias do Sul Seja bem-vinda ao Fantasia, Sueli É, Elen, a Sueli mora numa cidade muito linda É a cidade da Umba, Caxias do Sul Exatamente, o caquinho lindo da Tia Ela quer dançar contigo Tia, tia Ei, Sueli Ô, Sueli Eu já morei em Caxias do Sul Eu adoro Eu fui até escoteiro aí Sei de tudo Tô aqui de bom Você conhece o colégio Quem não peça da Umba? Você conhece o colégio São José? Conheço demais Estudei lá Fiz a quarta, quinta E acho que a sexta série lá Nossa, eu não conheço Caxias do Sul ainda Que bom, é uma linda cidade Muito política Eu vou te conhecer Mas Sueli, seja bem-vinda ao programa, tá bom? Obrigada Desculpa, Elen, que eu morei lá e eu adoro essa cidade, verdade Obrigada Morou quanto tempo? Eu acho que quase em três anos eu morei lá Vou te entrevistar agora Traz a Elen pra conhecer que ela vai amar, ela não vai querer faltar mais Eu vou, se Deus quiser eu vou conhecer Vou levar a Elen aí pra comer uma chuva Elen, tu é linda também, Elen Obrigada pelo seu carinho, Sueli Vamos brincar agora e ganhar mil reais? Tá bom É o jogo das cores Você tem que acertar a nossa sequência que já está determinada Que são de bolas vermelhas e bolas amarelas, tá bom? Tá bom Você vai ter duas chances, Sueli Presta atenção A primeira bola é vermelha ou amarela? Vermelha Vermelha A segunda bola? Vermelha Terceira bola? Amarela Quarta bola? Vermelha E a quinta bola? Amarela Eita Ficou fácil, eu não sei nem escrever Olha só, Sueli Ficou muito fácil Você só acertou a bola de número cinco Só acertou a quinta bola Errou a primeira, a segunda, a terceira e a quarta Ficou fácil Eu ganhei a primeira, a segunda, a terceira e a quarta Errou Só acertou a última, tá bom? Apaga E vai lá Primeira bola, Sueli Primeira bola Amarela Segunda bola? Amarela Vermelha Segunda bola Amarela ou vermelha? Amarela Ah, peraí Volta a fita Deu chute, pinte o cabelo hoje A primeira bola A primeira amarela Apaga lá, pode apagar Vamos ver, Wagner Pode apagar Primeira bola Amarela Isso Segunda bola Vermelha Terceira bola Amarela, primeira bola Wagner, vermelha, a segunda Wagner Não Amarela, primeira bola Isso Vermelha Calma Vermelho E agora? Amarela A terceira bola, amarela Quarta bola A quarta bola Amarela Está acompanhando aí com a gente, né? E a última bola, Sueli Amarela Ah, Sueli Errou de novo Mas mostra pela sequência correta, Helen Ó, a primeira bola é amarela Segunda Amarela Terceira bola Vermelha Quarta bola Amarela Quinta bola Amarela Que pena Sueli, mas você leva do programa 100 reais, tá bom? Não tem problema, foi ótimo Continue participando com a gente Beijo Um beijo a todos aí de Caxias do Sul Cidade linda Beijo, Sueli Você vai atender mais uma ligação Vamos atender, vamos ver quem está na linha Alô? Eu sou fã do SBT Muito bem, já ganhou 100 reais Quem está falando? É a Juliana Tudo bom, Juliana? Tudo jóia O que foi? Você está bem? Caxias, você está linda Obrigado, Juliana E você fala de que lugar do Brasil? De Belo Horizonte Fala com a Helen que ela também é linda Ela está te ouvindo Obrigada, Juliana, pelo seu carinho Nada E aí, Mineirinha, está preparada para ganhar mil reais? Preparadíssima Porque você vai participar com a gente agora do Jogo das Cores, tá bom? Tá Então vamos lá É de Minas Gerais, né? Belo Horizonte Então vamos lá Belo Horizonte Vamos brincar Vamos Olha aqui, nós temos, já estamos no nosso barquinho E você quer falar primeiro ali A primeira bola, que cor? É... Vermelho Vermelho Segunda Vermelho Terceira bola Amarelo Quarta bola Vermelho Quinta bola Vermelho Ó, tá fácil Presta atenção, Juliana Você acertou a bola de número 1 E acertou a bola de número 3 E errou E errou a bola de número 2 3, 4 e 5 Tá bom? Tá Apaga Vamos lá Primeira bola Primeira bola? É Primeira bola vermelho Segunda bola Segunda bola Amarelo Terceira bola Terceira bola? É Amarelo Quarta bola Amarelo Quinta e última bola Amarelo E você acertou, Juliana É, e vai pra roda de prêmios, hein, agora Vai, que bom E quem está lá pra te ajudar é a Natália Tudo bom, Natália? Ei, Natália, você é linda A Juliana vai ganhar mil reais, Natália Vamos torcer por você, Juliana Pode escolher o número de 1 a 10 De 1 a 10 Escolhe 6 Meia dúzia? Vamos ver que tem no meia dúzia Vamos ver, vamos ver Vem mil Vem mil Vem mil Vem mil 500 reais É um ótimo prêmio Muito bem, onde está o prêmio de mil, Natália? Vamos mostrar pra Juliana Quer ver que estava no 5, pertinho, Juliana? Olha lá, no 4 Passou perto Mas vai sair do programa com um ótimo prêmio Ah, está ótimo 600 reais Obrigado, Juliana, pela sua ligação Beijo E temos mais uma ligação, Helen Vamos, alô Eu estou falando do SBT E você acaba de ganhar 100 reais do Fantasia Quem é que está falando? É a Márcia Fala de qual cidade, Márcia? Brasília Brasília, seja bem-vinda ao Fantasia, Márcia Vamos brincar com o jogo das cores? Vamos Você sabe brincar? Sim, mais ou menos Então vamos lá Nós temos uma sequência aí já determinada de bolas vermelhas e bolas amarelas, tá bom? Você vai ter duas chances pra ir pra roda de prêmios Pode falar a primeira bola pra mim É vermelha ou amarela? Vermelha Segunda bola Vermelha Terceira bola Amarela Quarta bola Vermelha E a quinta e última? Amarela Nossa, quase Ficou muito fácil Raspou, hein, Elia? Raspou Por pouco não acerta tudo, olha só Você só errou a bola número 5 5 Só errou a 5 Acertou a 1, a 2, a 3 e a 4 Apaga tudo Você vai ter mais uma chance, tá bom, Márcia? Tudo bem Primeira bola Vermelha Segunda bola Vermelha Terceira bola Amarela Quarta bola Vermelha E a quinta e última? Vermelha E você acertou, Márcia Olha só, esperta, hein? A Márcia jogou muito bem Muito bem, Márcia Parabéns E agora você vai pra roda de prêmios com a Jéssica Não é isso, Jéssica? Ela vai ganhar os mil reais Vamos lá, Jéssica Vamos torcer pela Márcia, hein, Márcia? Obrigada Pode escolher um número de 1 a 10 E você vai levar mil reais Tem torcida aí com você, Márcia? Oi? Tem alguém te ajudando? Tenho, meu filho Então vamos lá, como ele chama? Oi, Carlos Eduardo Carlos Eduardo Ajuda a mãe e a Márcia aí Vamos lá, pode escolher um número Qual o nome, Carlinho? Pera aí Vai, Carlinho Vai, meu filho Qual o número? Que número? 8 Número 8, Jéssica Vamos lá Vem mil Número 8, mil reais Vem mil, vem mil, vem mil Jéssica pra Márcia de Brasília, Distrito Federal 100 reais Isso é um ótimo prêmio também É um bom prêmio Nós temos ótimos prêmios na roda Mostra lá, Jéssica Onde estava o prêmio de mil Que ela não levou Mas vai continuar participando com a gente Olha lá, número 5 Passou um pouquinho E você, Márcia Vai levar do programa 200 reais Tá bom? E continue participando com a gente Um beijo Beijo Tchau, tchau E Alex, você tem uma lembrança pra fazer no final do programa É mesmo, no final do programa Eu e o Caco Nós vamos atender uma ligação E você pode levar na roda de prêmios aqui do programa Até 10 mil reais Mentira Pois é, 10 mil hoje 10 mil Coisa boa Não é pouco não É muito dinheiro É uma grana boa Mas não é fácil participar não Não Tem que anotar alguma coisinha aqui do programa E é muito difícil É É, tá em russo hoje É nada É fácil É russo Pode falar pro programa É só ligar aqui pro programa E anotar a palavra chave de hoje Que é Areia Muito fácil, Gansaroli Anotou areia Liga aqui pro programa Eu e o Caco vamos atender Mas não pode esquecer também de dizer Eu sou fã do SBT Você ganha 100 reais Se responder areia Vai pra roda de prêmios Isso E pode sair com 10 mil e 100 reais Coisa boa, Gansaroli Boa demais E agora você vai anunciar a próxima brincadeira E eu quero ver aqui pertinho como você faz Quê? Vai me deixar com vergonha Vamos, vai Faz de conta que eu não estou aqui Mas fala daquele jeito bonitinho Lindo Tal Vai me deixar tímida Vai Eu sou muito tímida Quero ver, vai E agora vocês vão brincar com ele Caco lindo Vem pra cá Coisa boa Deixa eu pegar pra cá Eu venho que eu vou te ensinar A nossa criança No estado do Pará É o Caliço Que chegou para ficar nesse swing E você também vai entrar Deixa o pezinho E vai soltando todo o corpo de vez E com seu braço com carinho A gente pode fazer tudo outra vez E que a vontade pra rodar e pra girar no salão E essa coisa vai mexer com você E com seu braço com carinho É a banda Caliço Sucesso em todo o Brasil